Você sabia que na União Soviética existia o abuso da psiquiatria? Sim, saiba agora, o abuso da psiquiatria na União Soviética. Imagina, mentir que uma pessoa é deficiente mental, mentir que uma pessoa está louca da cabeça, na União Soviética ocorreu um abuso político sistemático da psiquiatria e se baseava na interpretação de que a dissidência política se tratava de um problema psiquiátrico. Ela é chamada de Mecanismos Psicopatológicos da Dissidência. Olha só, a fé religiosa de presidiários, incluindo eu, os ateus bem educados, que adotam uma religião, foi considerada uma forma de doença mental e que precisava ser curada. Documentos altamente classificados publicados após a dissolução da União Soviética demonstram formalmente que as autoridades usaram a psiquiatria como referramenta para reprimir a dissidência. Mesmo após a caída da União Soviética, o abuso da psiquiatria na Rússia ainda continua e ameaça a ativista dos direitos humanos com diagnósticos psiquiátricos. Então, pessoal, se vocês acham que essa gente, vai ter amor no coração, isso aqui, ora, tudo é conforme os interesses. Mas vem de mansinho e depois aplica uma ditadura. É que tem gente do mal, pessoal. Vem de mansinho e vem chegando. Você acha mesmo que os vilões vão vir dizendo eu sou um vilão, eu sou isso, eu sou aquilo? Bom, alguns até que sim, como por exemplo os assaltantes, ladrões, alguns da cara até que dizem que sim. Mas os vilões que querem ser os mais poderosos da Terra, eles não vão vir assim, te mansinho, dizendo assim, Oi, pessoal. Eu sou bandido, eles não vão chegar fazendo isso, não. Eles vão chegar dizendo assim, Oi, pessoal, eu sou um amigo seu. E na falsidade e hipocrisia vão conquistar o canal das pessoas até, qual é a visão na frente? Implantar uma ditadura. Para quem lê história e geografia sabe muito bem do que eu estou falando. Quem é do mal não vai dizer que é bandido. Quem é do mal vai dizer que é teu amigo. Ele vai fingir teu amigo para tentar te aplicar uma sacanagem lá na frente. Então, pessoal. Então, pessoal. Saiba que Eles fingem ser teus amigos lá na frente e criar uma ditadura política. Tem gente que tem esse pensamento, essa malícia, não vou dizer quem. Acho que tem gente com essa malícia no coração, tem. E não pensa que a tática vai ser a mais direta possível. A tática pode ser mentir que você é deficiente mental. Enviar psicólogos e psiquiatras para mentir que você tem uma doença mental. São coisas que acontecem no mundo, né, pessoal? Tem gente, muitas táticas sujas. Mas é isso aí que eu queria te mostrar. Abuso político da psiquiatria na União Soviética. Tchau, tchau. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL